Que gosta mais. Mas aí às vezes você não tem, né? Isso. Não tem na horta. Aqui a gente tem a salsinha, tem o louro aqui, ó. Isso, não vamos suportar. Pimenta. Pimenta. Porque às vezes a pessoa não tem um quintal, né? Exatamente. Então aqui nós temos um pacotinho lá no mercado. Tá lá no apartamento. Isso. Bel, a gente vai fazer uma berinjela, como é que é? É uma pasta de berinjela, mas ao forno. Não aquela que você tritura no liquidificador, nada. Essa vai ao forno. Vai ficar assim, uns quadradinhos? Exatamente, uns quadradinhos, tá? Aqui ela já cortou, deixou na água com vinagre? Não, eu deixei só na água. Se você tem bastante tempo, só água. Se você tem pouco tempo, água e sal. Daí ela escurece a água, tira aquele açúcar que fica, aquela cosminha, né? E fica ótimo. Você já trocou a água aqui, né? Já troquei. Tá. Primeiro, antes da gente passar os ingredientes pra vocês, vamos falar das propriedades da berinjela. Um dia você me disse que a berinjela tem muita fibra. Isso. Ela, o legume catalogado, que mais tem fibra. Por isso que o pessoal fala assim, ai, comi a berinjela, baixou meu colesterol. Realmente, porque ela limpa as nossas veias, nossas artérias. Então, aquilo que já, enfim, tanta gente falou de bater uma berinjela e tomar e tal, realmente funciona. Tomou a berinjela é ótimo, tá? E comer berinjela também é bom. Também é ótimo. Olga, e ela tem potássio. O que o potássio faz no nosso organismo? Ele equilibra a nossa pressão arterial e é bom pra quem faz atividade física, que tem dor, tem câimbra, essas coisas. Também faz esse equilíbrio. A banana também tem potássio? Tem potássio também. Mas a berinjela é menos calórica, menos açúcar. É, sabe quando a gente fala de fibra? Eu vejo as pessoas reclamarem muito, intestino não funciona, aquele problema todo, quer dizer... E a gente sabe que se o intestino não funcionar legal, a gente trava a vida. Exatamente. É dor de cabeça, irritabilidade, é um monte de coisa, né? O humor, principalmente, é alterado quando o intestino não funciona. Com certeza. Tá? Porque o intestino é responsável pra absorção das vitaminas e minerais e também pra produção de hormônios. Muito bem. Lembramos sempre que a quantidade vai de acordo com a sua família, pra quem você vai cozinhar. Nós estamos usando duas berinjelas grandes aqui, tá? Duas berinjelas grandes. Aqui nós temos quantos tomates? Dois tomates grandes. Dois tomates grandes picados, sem semente. Sem semente. Com pele. Tá? Aqui nós temos quanta cebola? Uma cebola grande, porque a cebola tava bem grande, mas pode usar duas pequenas. Tá. Tá? Aqui nós temos um pimentão vermelho? Um pimentão vermelho. Uhum. Tá? Uma xícara de azeitona. Certo. Aqui nós temos... Uma xícara de... Passas. Tá? Uma xícara de castanho. Nós estamos usando a caju, mas você pode usar outra. Uhum. Tá bom? Cebolinha verde à vontade, salsinha também. E três dentes de alho, que pode ser bem picado ou amassado. Aqui nós temos azeite, vinagre... Vinagre e sal a gosto. E sal. Agora vamos fazer. Lavar a mão, né, Bel? É, vamos lavar a mão. Ó, a Isadora fez outra de uma pauta sobre o grande problema, né, das mãos. Esse sabão sou eu que faço, tá? É, um sabão caseiro. Parabéns. E aí deu uma aula na matéria de como que a gente tem que lavar as mãos. E a gente aproveita pra falar disso, sabe por quê? Porque a gente, é... Quanto que era mesmo? 40%, né, das infecções. Ó, ela mandou lavar o punho. É você... Ó, a cozinheira lava até o cotovelo. O correto é até o cotovelo. Até o cotovelo. Aqui, logo, assim. Depois aqui, assim. Aqui, assim. Tá? Por quê? Porque assim, ó, fica escondidinha as bactérias. Ah, sim. No meio dos... E até uma escovinha na pia, né? Vou usar. Das unhas. Apesar que a minha unha sempre eu uso curta na cozinha. Exatamente. Se tiver esmalte, não é o ideal. Claro que às vezes... Pode botar mais sabão. Tá faltando sabão aí. Na sua casa, às vezes, é... Você pode até estar usando. Aproveita, usa uma luva, tá? Mas esse é o ideal. É, tem coisa que eu também gosto com luva, sabia? Mas a maioria das coisas, não. Bem lavada. Tá? Se você vai cozinhar pra muita gente, tem que cuidar bastante. Tá, Olga? O ideal é cuidar sempre, né? Mas, quando você produz em grande escala, sempre tá bem engenizado. E aí a gente faz assim, ó. Isso aí. Fecha aqui com o braço. Nada de botar a mão. Pega um pedaço que eu pego o outro. Então, aqui, ó. O ideal não é o pano. Mas como esse pano é só exclusivo, meu e seu, não tem problema. E tava lindo. O ideal é o quê? Papel toalha? Papel toalha. É, restaurante, né? Ou aquele papo. Sei, aquele ventinho lá. Isso. Ai, eu não gosto daquilo. Eu acho que parece que ele seca. Mas é bem engenho. Pronto, nossas mãos estão maravilhosas. Agora voltamos. Olha que galinha bonita. Olha, olha que chique. Olha, aliás, um beijo pra vocês que fazem artesanato tão lindo, né? É um capricho, né? Coisa mais linda. A gente vai, a gente vai, qualquer dia, fazer uma pauta de artesanato aí. Bom, vamos começar? Vamos lá. Passamos os ingredientes, vamos montar a nossa berinjela. Eu gosto de colocar um pouquinho de alho no fundo, tá? No fundo? Por quê? Depois você vai pôr o azeite em cima e ele vai ficar queimadinho. Tá? Refogadinho. Vai ficar aquele gostinho especial. Bem gostoso. E um pouco eu deixo pro final. Tá, tá aqui. Põe pra cá. E a berinjela, a gente poderia pegar com a mão, mas como ela tá no meio da água, posso pegar com a concha, né? Sim. E daí você vai fazendo as camadas, assim, ó. Isso, vai com a mão. Tá? Sua mão tá bem lindinha. Isso mesmo, ó. Tá? Então você pode fazer as camadas aqui. Eu gosto de pôr a cebola primeiro, mas você quer inverter, Olga, pode fazer isso. Tá bom? Metade aqui, metade na próxima. Ai, é o que vai dar mais que uma camada. Isso, ó. Olha quantos ingredientes nós temos, ó. E eu vou servir isso com o quê? Você, isso, você pode comer com a tua torradinha, no teu almoço, na sala. Porque, Olga, isso aqui dura 15 dias na geladeira pronto, Olga. Sério? Tudo isso? Sério, tudo isso, tá? É, não precisa, não congelado. Não congelado. Na geladeira. Nós vamos levar ao forno, tá? Nós estamos usando pimentão vermelho. Mas eu gosto de usar o pimentão vermelho e o verde também, Olga. Tá? A azeitona, tá lá. Então, assim, ó. Ele fica lá, você pode usar no café da manhã como pão. Você que é vegano, que não consome carne. Aqui vai ser rico em proteína, porque nós temos a proteína da azeitona, Olga. Temos a proteína das castanhas. O que vai entrar mais aqui? Tá? Isso aqui é pra finalizar, só. Isso aqui é pra finalizar. E uva passa, se você não gosta, né? Não pode. Tem alguém, não pode. Deixa assim. Eu gosto, porque tá aquele adocicado no prato, né? E daí, ó, chega em casa pro teu jantar, ó. Isso aqui, ó. Quer dizer, você pode fazer também em pequenas porções. Pode fazer em pequenas porções. Eu já deixo ele na geladeira, que eu aqueço só aquele tanto que a minha família vai consumir. E o bom mesmo é você comer frio, Olga. Frio. Frio. Frio, tira da geladeira e já consome. Muito bem. Olha como que a água fica. É, ó, gente, a água da berinjela fica assim mesmo. Fica escurinho. Olha a travessa grande aqui, ó. Em 15 dias, Olga, você comendo uma porção ao dia, dá certinho pra você. E estarei bem alimentado. Nessa medida. Olha, aqui ninguém é contra a carne, viu, gente? Não, não somos. Cada um come carne branca, carne vermelha, o que você quiser. A gente tá dando opções. Mas a gente tá dando opções, porque às vezes a pessoa fala assim, eu queria diminuir a carne. Ou mesmo não como, mesmo aqui você tem várias opções. Bem saudável, Olga. Dá pra cá, por favor. Tá? E rica em nutrientes. E com bastante saciedade, tá? Porque ela tira muita saciedade. Então você tem a sensação de estar comendo muito mais do que você que tá comendo, realmente. Pra quem quer emagrecer, isso aqui deve ser bom, né? Muito bom, tá? Muito bom mesmo, tá? Tá de dieta aí, ó. E eu tô achando tão legal as suas receitas, sabe por quê? Porque elas não são caras. Não são caras e rápidas, né, Olga? A gente hoje tá muito com pressa, né, Olga? Você chega em casa... Como que você tá? Como que você está? Sempre com pressa, não tá, Olga? Sempre, sempre, sempre. Sempre com pressa, tá? E se a gente pode deixar alguma coisa pronta... Isso. É muito bom. Você levanta de manhã, né? Você tem uma vida corrida, você tem que ir pra cá, pra lá, pra depois ir pro teu trabalho, né, Olga? Você tem pronto pro teu café da manhã. Café da manhã, perinjela. Como é que eu chamo isso? Torta? Eu chamo de pasta, tá? Pasta. Tá? Parece uma torta mesmo, né? Aqui tem os... Então agora aqui daí você vai colocar. Se você gosta de castanha, bastante castanha. Gosta pouco, pouco castanha. Nós estamos usando de caju, mas pode ser as outras, tá? Pode ser a do Pará. Isso, pode ser até a noz, se você quiser. Pecã, tem as outras nozes, né? Aqui, ó. Agora as uvas passam. Pronto. Tá bom? E por último a salsa, a cebolinha. Isso, por último a cebolinha. Não gosta de cebolinha? Não põe cebolinha. Não gosta de uva passa? Não põe. Mas berinjela é fundamental. Isso mesmo. Né? A berinjela é fundamental. É fundamental, ó. Eu não vou pôr muita uva passa, tá bom? Tá. Cebolinha, salsinha. Eu gosto de colocar manjericão, orégano, tá, Olga? Se você quiser pôr, podemos colocar. Eu gosto. Eu coloco bastante, assim, para o último. Eu amo salsinha e cebolinha. E agora, o que nós vamos colocar? Quer um pouquinho de sal, Olga? Sim. Pode? Pode. Não tem sal em nada aí. Não tem sal em nada. Ah, não. Tem o sal da azeitona. Isso. Então eu vou pôr bem pouquinho. Tá. Aí o que que a gente põe? Vinagre pra quê? Vamos temperar, vamos temperar, vamos temperar, tá? Pra dar gostinho, vinagre muito bom, né? E depois? Azeite. Ômega 3. Ômega 3. Tá? Ômega 3, antioxidante, limpa suas veias e artérias. Pronto. Dá uma regadinha, então, com o azeite. Ômega 3. Isso aí. Já tinha colocado. Agora o que que você faz? Forno. 40, 45 minutos. Olha que coisa mais linda. Ai, que colorido. Eu amo as cores que a gente consegue colocar na alimentação, né? Tem todas aqui. E a gente precisa dessas cores, né? Vermelho, branco. O que que significa cores? Vamos. Vários tipos de nutrientes. Tá? Intensifica pela sua coloração. Eu abro o forno pra ti. Tá? Os nutrientes estão nas cores. Tá. Diferentes, né? Então, se você quer... Sem saber o que tem, você quer escolher, escolha as cores. Ó. Tá? 40, 45 minutos. Tá pronto. Tá pronto. Você viu que a gente tem usado forno à lenha? Porque uma vez que a gente fez o fogo, ele já tá muito aquecido. Pra que que eu vou gastar gás ou luz, né? Eu já vou usando, faço várias receitas no mesmo fogo, né? No mesmo fogo. Economizando a lenha e... Gás e luz. Respeitando a nossa natureza. E tudo mais. Restinhos de lenha que estão lá jogados, que estão no lixo, que você faz. Isso você pode fazer. Bom, então daqui 45 minutos, por aí, vamos ver como é que o nosso forno reage. A nossa berinjela estará pronta e aí a gente mostra pra você. Agora é hora boa, né, Bel? É. Finalmente. Cadê a luva, Bel? Alguém sumiu com as nossas luvas. Vamos devolver. Vamos devolver as luvas, por favor. Molhar as malas aí. É muito ruim lhe dar certo. Quer ajuda? Quer que eu tire? Não, vou tentar aqui. Vamos lá. Sempre com luva, tá, gente? Ficou 45 minutos. Mega quente. Tá? 45 minutos aí no forno. Tá. Tá? Daí você pode deixar mais ou menos também, ó, pra você ver como que fica o teu gosto. Tá, mas já tá pronta. Isso. Só que ainda não vai comer. Isso aqui nós vamos levar pra geladeira. Ah, eu queria comer já. Não, tem que ser gelado. Porque ele é quente, não é tão saboroso. Você não vai degustar todos os sabores que tem, porque tem muitos sabores nesse prato. É verdade. Mas aí, assim, eu não coloco imediatamente. Lógico, isso aqui tá fervendo, né? Isso. Deixa esfriar um pouquinho. Isso vai demorar uns 20 minutos, mais ou menos, pra levar pra geladeira, hein? Aí eu coloco na geladeira e daí eu posso comer no café da manhã. E é importante dizer que isso aí dura 15 dias na geladeira e não estraga. Você pode tá usufruindo. Hoje, então, a gente não decora o nome desse prato. Eu falo pasta de berinjela. Pasta de berinjela. Então, que não é uma pasta também. É, porque ela é assada. Vamos inventar um nome diferente? Vamos, vamos dar. Vamos aí. Não, não é pasta. Sugestões. Sugestões. Vamos lá. Cozido de berinjela. Assado de berinjela. Assado de berinjela. Assado de berinjela. Ou mistureba de berinjela também. Também dá. O importante é que... Esse eu não vou provar agora, mas eu já provei, eu conheço. É muito gostoso. E a praticidade que isso oferece pra quem é dona de casa, quem trabalha, corre o dia inteiro, fica prontinho e dura assim. Até 15 dias na geladeira. Qualquer horário pode estar consumido. A gente espera que você tenha gostado. Ai, que fome que me deu agora. Vocês não têm ideia do que é essa berinjela. Isabel Caldarte. Meninos, eu acabei de descobrir o nome pra esse trem de berinjela. Entreveiro de berinjela. Porque o entreveiro é uma mistura, né? É uma coisa, um monte de coisa. Entreveiro de berinjela. Faça, depois você pode entrar lá no Facebook, vai ficar lá na nossa página na TV. E você pode assistir novamente se você quiser, compartilhar com as pessoas. Faça a receita, te garanto. Você não tem ideia do que é esta berinjela no dia seguinte. Assim como a Bel falou. Ficou sensacional. Gostaram da minha casa? Então, daqui a pouco a gente tem mais matéria de lá. Tá certo? Casa da gente é bom, né? É bom. A gente trabalhar na casa da gente é muito bom. Eu também adorei.